Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora falar de Bill é Bill reúne aí com Kaysar, Viegas e Zulu para jogar bola e eles três se divertem muito Vamos acompanhar aí o vídeo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus que esses caras aqui Vai que eu vou te dar o futebol, semana que vem, vamos Vamos, só uma rodadinha de 15 segundos, vamos Meu Deus, aí ó Um, um, os caras tá um, olha Só pedrada Jesus Vem cá, dá entrevista aqui, você isolou a bola cara Você isolou a bola, agora você tem que buscar agora essa bola aqui no vizinho Que isso, agora você tem que pular essa rede aqui ó Seu safado Devagar 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 Que isso, aí ó É o vértigo É o vértigo, é o vértigo É o vértigo, hein Devagar,fficial Aí ó Só a chapinha Vai, corre Voura E aí pessoal, vocês gostaram aí dos três juntos? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva, deixa seu like e ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo